Porque tem o aspecto jurídico, prático disso daí, que até agora não teve crime nenhum, mas olha, está tendo manifestações na justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido do X, aqui no Brasil, da filial brasileira do antigo Twitter, para que a responsabilidade sobre as medidas judiciais, que eventualmente sejam descumpridas, porque eu vou sempre lembrar vocês, gente, por enquanto, Elon Musk não descumpriu, foi nada, ele está só na bravada. Recaíssem sobre o pedido do X, era que qualquer coisa que o Musk fizer, recaia sobre ele, sobre a rede X internacional, não sobre aqui no Brasil. E o Moraes disse, não, isso é má fé. Será que é mesmo? Primeiro as informações em Brasília, com a repórter Thaisa Medeiros, e depois a gente analisa. Vamos lá. Oi, Thaisa, bem-vinda. Traz para nós as informações. Oi, Raquel. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou, então, como você já vinha adiantando, esse pedido feito pelos advogados que representam a plataforma X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. Segundo os advogados tinham alegado, não existia autoridade para que a plataforma brasileira pudesse intervir em relação às atitudes do dono da empresa, Elon Musk, ou então, de forma a invadir ali a propriedade de como o X nos Estados Unidos estava agindo. Então, por isso, não teria a capacidade de fazer isso. Alexandre de Moraes rejeitou esse pedido, disse que existia, sim, uma ligação e ele apresentou como argumento justamente itens de trechos do contrato social da empresa X Brasil. Isso porque, segundo o próprio contrato social, existe lá a comercialização, a monetização e a promoção da rede de informação do X, do Twitter, nas redes móveis e nas plataformas. E também tem a realização de outros serviços e negócios relacionados às atividades citadas, bem como a veiculação de materiais de publicidade. Ou seja, a empresa está diretamente ligada ao X nos Estados Unidos, utilizando, inclusive, o mesmo nome. Então, não haveria como separar dessa forma. Além disso, ele disse que o argumento apresentado pelos advogados tem certo cinismo. Isso porque no contrato social se faz referência, então, a essa ligação e que a principal sócia da empresa brasileira, é claro, é o X internacional. Mas não existe essa divisão de acordo com o que Moraes apresenta, então, na decisão dele. Segundo os advogados tinham alegado, existem, sim, limites jurídicos, técnicos e fiscais para que possa intervir na atuação do X internacionalmente falando. Com isso, então, existe esse argumento que os advogados trouxeram, que foi rejeitado por Alexandre de Moraes. E agora, a ver como vão rebater os advogados que representam o X aqui no Brasil. Raquel. Thaisa Medeiros, muito obrigada pelas informações. E olha, gente, por que isso é tão importante? Porque Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, mas ele tem... Se tem pouquíssima margem de manobra aí. Elon Musk não mora no Brasil, não está sobre a nossa jurisdição. Se lá na frente ele for condenado, ele vai ficar impedido de entrar aqui. Mas qualquer medida contra ele, efetiva, teria que ser aprovada pela justiça americana. Então, a ponta que está aqui é o X no Brasil. São os diretores aqui. Por isso que os advogados tentam desvencilhar a empresa aqui no Brasil, que é o que o STF realmente pode responsabilizar, a justiça pode responsabilizar e tenta desvencilhar os diretores no Brasil. O ministro negou, disse que é má fé. A gente tem que entender bem qual é o contrato social entre a empresa no Brasil, a empresa no exterior. Mas fomos tentar já trazer para vocês alguma visão sobre isso.